Música Que que a força fez com você? Fala pra mim Fala aí de novo Como foi? Como foi? Não, mas como foi? Mas tá doendo? Tá ardendo? Lógico, o maluco lança morrói, você não entendeu ainda? Aqui, aqui na esquina, mano Mas o lança dói Não, me explica a dor, me explica a dor, cara Me explica, eu nunca vi, pô Você quer sentir a dor? Eu tô no vidrinho aqui no bolso, você quer sentir a dor? Não, os caras não jogaram tudo? Tudo não, os caras jogaram o que tava na garrafinha, eu tenho outro lança O que você quer fazer é o que com o outro? O que você quer que eu jogue na sua puta pra você sentir a dor? Na minha não, caralho, já não tá na sua, porra Que a dor tio? Tá de brincadeira? Vá Mano, essa porra dói pra caralho, mano Ela tá que pariu, mano Vem ver na ponta Putz desgraçado do caralho Nossa Ô Caetano, essa porra arde, Caetano Bem, eu tenho o que com isso, filho? Eu tô aqui na pizzaria trabalhando Você veio aí falar que o cutarco tá ardendo, porra Pra mim, porra, eu não tenho nada com isso, filho O cutarco é de lança, tio É, o contrário não O que você tá pensando ali Eu não tô falando nada, filho Eu não tô falando O que os caras jogaram lança ali, você? Eu tava puta, mano, desse esforço do caralho, mano Eu tô com a pistola, mano, nem me fazer Tá bem, que você ficou já, mano Ai, cara, meu, eu tenho um papo Porra, ainda mais Nossa, mano Você tá filmando, né, Caetano? Você tá filmando, né, Caetano?